É a coluna que agradece, né? A minha não tem mais problema. A minha não tem mais problema. Mas posso ter, né? É brincadeira, tá tirando foto nossa aí, Cavucano. Não, tem que tirar foto das mandioca. Ah, eu tô vendo as mandioca, tira a minha mesmo, tira a minha mesmo, desse jeito que eu gosto. É assim. Olha aqui, Nisse. Lúcia. Edivana. Olha aqui a mandioca, minha filha. Olha aqui, olha aqui a nós. Olha aqui, ó. Olha aqui, parece uma cova de sepultura. Olha aqui. Olha aqui. Come a raiz, olha lá. Morde a raiz. Olha, Ivana. Só essa aqui, minha filha, dá uma sopa pra família inteira. Agora, você imagina aquela que tá ali no chão? Dá 70 centímetros. Já tem uma coisa dessa? Pega essa. Essa aqui já tá suja. Edivana, presta atenção, minha filha. Olha aqui a vovózinha segurando uma jaca. Olha, ergue mais a jaca pra ela ver. Ergue. Olha. Olha, o que você quer, minha filha? Fala de você vir pra cá. Mostra. Não vê.